Vamos até Paranaíba, porque por lá o motociclista sofre fratura exposta ao colidir com o veículo. Jean? Olá Israel, olá a todos que nos acompanham. Segundo o boletim de ocorrência, a polícia militar foi acionada por volta das nove e meia de ontem para atender a ocorrência de acidente de trânsito na rua Augusto Corrêa da Costa. No local, os agentes foram informados pelo homem de 55 anos, condutor de caminhonete Dodge Ram 2500, e disse que realizava manobra de marcha ré e ao sair de sua residência, veio a colidir com a motocicleta Honda 6G 150 Titan, a qual era conduzida pela vítima, o homem de 30 anos, que trafegava pela avenida Augusto Corrêa da Costa no sentido bairro centro. No acidente não resultou danos materiais nos veículos, porém, o motociclista foi socorrido pela equipe de corpos bombeiros encaminhado até a Santa Casa, o qual teve uma fratura exposta na perna direita e permaneceu empenado para os cuidados médicos. De Paranaíba, Jean Martins.